O vento cheime O vento cheime O vento cheime Olhe o luar Deste céu tão azul O jangadeiro no mar Vem a tormenta chegar Nuvens escuras pelo céu Homens que rezam com fé Barcos sem rumo afinal Rodopeando no vendaval Minha jangada ligeira vai pro mar Deus do céu Minha jangada ligeira vai pro mar Deus do céu Jangadeiro vem Minha jangadeiro vem Minha jangada